Teve um dia que eu tomei a morfina, que o cara chegou e falou assim, vem cá vocês, entrou duas meninas, estudante de medicina, e o cara falou assim, olha, este paciente está com um abscesso, ano retal, dando aula pras mina. E eu olhando assim, agonizando de morfina, só esperando, eu falei assim, qual será das duas que vai enfiar o dedo no meu rabo? Primeiro ele enfiou, depois as duas enfiaram pra sentir. Eu fiz suruba, velho. O cara, eu fiz a pior suruba do planeta. Só no cu, né? Porra. Porra, que história foda, cara.